Somos um casal de fotógrafos, além do amor pela fotografia, a gente também se apaixonou. Foi em maio, maio de 2012, meu telefone toca na sexta-feira, uma mulher chorando do outro lado, apavorada, precisando de um fotógrafo freelancer. É claro que eu, como era uma necessidade urgente, eu cobrei bem pela necessidade urgente, afinal ela não tinha mais ninguém. Mas ela não pode reclamar, foi o melhor investimento da vida dela. Fiz o evento um sábado, vim entregar as fotos no domingo e ela nunca mais me largou. E aí a gente começou a fotografar juntos e até então o nosso trabalho tem melhorado cada dia e a gente tem tentado satisfazer cada vez os nossos clientes. É interessante como a nossa fotografia depende muito do outro. É notável que a nossa fotografia cresceu depois que a gente casou, a gente casou em fevereiro, fevereiro de 2014. E de lá pra cá o nosso trabalho vem melhorando, a cada trabalho a gente se fala assim, a melhor foto vai ser a próxima foto. O melhor trabalho sempre será o próximo trabalho. A gente vem crescendo junto, evoluindo junto, se incomodando, se aturando, se amando, se brigando. Eu digo que a minha fotografia não seria nada sem um pico, sabe? Porque ele que me cobra bastante, assim, amor, dá uma atenção pra tua noiva, assim, eu já passei por ser noiva e eu sei como é difícil toda essa transição. A gente diz que... Eu sou a razão, ela é emoção. Eu sou o técnico, ela é artista. Enquanto eu tô preocupado com foco, exposição, nitidez, a Sabrina tá preocupada se a noiva tá bem, se tá dando tudo certo. Tá lá, às vezes, em um cantinho, às vezes eu nem vejo ela fazer as fotos, ela faz umas fotos que só ela consegue, eu não sei como. E assim a gente vai trabalhando juntos. Eu sou o técnico, eu sou o técnico, eu sou o técnico. E aí, cá, hoje? Pode fazer, Zé. Não, acho que não é, Zé. Toda vez que eu falo isso, a mulherada fica... Só imaginar um homem correndo de lá. Isso, namora, namora, chega pertinho. Assim, ó, o ensaio é... Namorando, desejando, dando carinho nela. Depois a gente vai fazer a parte de brincar, de correr. Agora é bem divertido. Virada pra cá. Abraza ele. Já conta bem a noite. Sobe, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vira uma gente dentro do outro E tem que só te dar um desplendor É isso É, homem, vai pegando, vai cheirando, vai amassando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby I've been, I've been bringing heart Said no more counting colors, we'll be counting stars Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby I've been, I've been playing heart Said no more counting colors, we'll be, we'll be counting stars Oh, take that money, watch it burn Sing in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sing in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sing in the river, the lessons I learned Que linda! Somos um casal de fotógrafas? Não, fotógrafo não. A gente se apaixonou. Tudo errado, tudo errado, nada disso, esquece. Como assim? E além do amor pela fotografia, a gente também se apaixonou. Não, não, mentira, mentira, tudo errado, tudo errado, não acredita. A gente também se apaixonou. Mentira, mentira, que apaixonado que esquece que ela tá falando. Ah, agora fala sério. Meu amor, eu tenho que entrar também mais, tá? A gente trabalha juntos já... Rupi, cadê tu, caramba? Te liga! Somos um casal... Não, o que que é? Como que é falar? E além do amor pela fotografia, a gente... Caramba! E o dia meu telefone tocou na sexta-feira à noite, uma fotógrafa chorando, era a Sabrina, abaforada, desesperada. Calma, eu tenho que sair de novo. Que mês foi? Que mês foi? Ah, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Então fala. Não, não. Agora não sei mais. Não, não. Não sei mais. Não sei mais. Não sei mais. A CIDADE NO BRASIL